Em particular, ele já fraquejou um pouquinho a perna, ele teve a queda, infelizmente não vai ganhar medalha. É, e agora a gente tem a terceira atleta na final do Salto no Feminino, a Maria Santos do Fluminense. Maria Rita Santos. É, isso é inerente do esporte, né, Ana Paula Luque? E a gente teve uma imagem muito legal na sexta-feira, né, inclusive com a Jade Barbosa orientando sua colega mais jovem. Faz parte, faz parte, os erros acontecem, no dia seguinte já tem treino, já tem competição, aí o segundo salta a Maria Rita Santos, Ana. É, a gente, a importância, né, que essas grandes ginastas têm na vida dessas meninas.